Deus pode cuidar de tudo, posso descansar seguro Filhos amados, povo querido de Deus, vamos para a novena perpétua de Jesus das Santas Chagas no seu oitavo dia, joelho dobrado, coração contrito e eu convido você a mandar as suas intenções 41-3221-6060 Rezemos Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas o Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Senhor coloco minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossas Santas Chagas Senhor coloco a minha família Envolvei Senhor a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos Da nossa redenção Amém Queridos filhos, filhas A ação de Deus permanece no seio da igreja E milagres e prodígios dos dias de hoje São provas desta presença de Deus De vida transformadas De vidas tocadas pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Veja, escute esse testemunho Quero relatar algo que aconteceu em minha vida No decorrer de muitos anos Nessas idas e vindas de Minas E volta para Curitiba E mesmo aqui em Curitiba Numa volta de Minas Eu me perdi numa curva Que tinha óleo, essas coisas Várias carretas, carros Se envolveram no acidente Segundo um rapaz Uma carreta disse que passou por cima de mim Do meu carro Voltei na pista Não sofri nada Meu carro nada sofreu E nesse momento eu estava ouvindo uma música Do padre Reginaldo Manzotti Que diga assim Ó Deus E eu falei assim Ó Deus, cuida de mim E eu desci para Ribanceiro E voltei e não tive nada Semana passada Dia 15 Madrugada 15 para 16 De feriado Eu estava com a minha moto Aproximadamente 150 por hora Mais ou menos Eu me derrapei na pista Do nada A pista estava limpa Não tinha carro Não tinha nada E eu derrapei Rolei no assalto Minha moto se arrastou Por uma distância longa E eu nada sofri Estou aqui para agradecer a Deus Para relatar isso Que é uma graça alcançada Que eu sempre que saio de casa Eu peço a Deus Que cuide de mim E Ele cuidou E sempre cuida Essa semana novamente Tornei-me acidentar de volta Com outra moto Estava devagar Machuquei um pouquinho Coisa mínima Mas estou bem Estou ótimo Então é isso que eu tenho Que agradecer A igreja Nossa Senhora de Guadalupe A Deus A Nossa Senhora Jesus Cristo Que eu sou dizimista Dessa igreja E eu sou muito grato a isso Graça alcançada E graça testemunhada Convido você agora A prestar atenção Neste material Sobre a obra Evangelizar é preciso O que é a obra Evangelizar é preciso Saiba um pouco mais Através deste material Elas assumiram um compromisso Eu queria ser uma pessoa devota Mas eu queria levar Essa devoção Para mais pessoas Que não acreditam Que não têm fé Sentir aquela vontade De ser mensageira Pense em colocar Essa devoção Para mais famílias E a partir daí Viram suas vidas mudarem As coisas aqui em casa Mudou muito Depois que Que eu comecei Com Jesus das Santas Chagas Só tem graças Graças recebidas Superação Recomeços Milagres Histórias Emocionantes De quem decidiu Propagar a devoção De Jesus das Santas Chagas Em sua comunidade Conheça estes e outros relatos Dos líderes mensageiros Aqui na TV Evangelizar Ei povo de Deus Conto com a sua ajuda Na obra Evangelizar É preciso Você percebe Que muito Temos feito Para propagar Evangelizar 24 horas Por dia TV Rádio Com Compadres Bispos Sacerdotes Leigos Leigas Isto é Tornar uma igreja Viva Na sua casa Por isso Ajude que também esteja Na sua casa E na casa Do seu vizinho Como Ajudando-nos A manter esta obra 041 3221 6060 Você pode ligar Falar com nossos Atendentes Deixar suas intenções De oração Que serão levadas Nas santas missas Você pode Através do aplicativo Da obra Evangelizar Ou através Do WhatsApp O importante É que você Que já é associado Não recue Seja fiel Generoso Acredite Deus Costuma ser Muito generoso Com quem o ajuda E vamos A benção Da casa Que a vossa Divina benção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine Os seus Pensamentos E que seu poder Haja Por eles Em toda Parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela Entram Os que dela Sai Que Jesus Nas suas Santas Chagas Nos abençoe E vos preserve Do mal Para que nenhuma Desgraça Se aproxime De vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar Sobre vós Que ele Se compadeça De vós E vos dê A paz Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Do Filho E de Vó